Então o monstro da CPMF está ameaçando voltar e em vez de ficar reclamando ou tentando resolver isso politicamente, porque isso não vai ser resolvido dessa forma, vamos pensar em uma forma tecnológica, é uma forma totalmente desconectada do Estado para você se livrar da CPMF caso ela seja aprovada e volte, enfim, permitindo que o Estado roube mais ainda do que ele já rouba do seu bolso. Então o que você vai fazer para não pagar mais CPMF? Você vai se livrar da moeda estatal, porque a forma como eles vão fazer isso é te condicionando a usar a moeda estatal, ou seja, o real e usando instituições financeiras, os bancos que são totalmente regulados e controlados pelo Estado. Então o que você vai fazer? Você vai passar a sua renda para Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, a primeira do mundo, e ela não tem controle estatal, não tem banco central, não tem nenhuma empresa por trás, etc, totalmente descentralizada e a forma mais segura de você manter a sua renda, principalmente para proteger contra a inflação, que também é algo que o governo causou. Então, de forma bem prática, sem lero-lero, o que você vai fazer? Vai nesse site, exchangewar.info, está aí na descrição, e escolhe uma dessas corretoras. Eu, por exemplo, aqui no Brasil tenho usado a Foxbit, por quê? Porque ela tem a menor taxa, taxas excelentes, serviço excelente, super rápido. Não, ninguém me pagou para falar isso, tá? Eu estou falando porque eu expresso aqui o que eu uso. Mas, enfim, você escolhe baseado nas características, os bancos que elas aceitam, etc. Então você vai lá, faz a sua transferência e compra seu Bitcoin, transformou sua renda em Bitcoin. Se você não quiser, por exemplo, lidar com burocracia de corretora, documento, às vezes algumas exigem selfie, segurando documento, etc. Então compre no local Bitcoins. Eu mesmo vendo lá no local Bitcoins. Então, lá você não precisa apresentar documento, pode ser de qualquer conta, etc. Pelo menos no meu caso, não tem burocracia nenhuma, você transferiu, recebeu, acabou. Então, essas são algumas formas. Você pode comprar de alguém diretamente também, se conhecer, etc. Mas, enfim, a partir do momento que você tem Bitcoin, que você transformou sua renda em Bitcoin, e você pode fazer isso aos poucos, você não precisa fazer isso de uma vez. Você pode fazer com valores baixos, para ir se acostumando e depois você vai aumentando. Aí você fala, bom, como que eu vou pagar as coisas com Bitcoin? Você simplesmente vai adquirir um cartão de crédito pré-pago abastecido com Bitcoin, que eu também já falei nesse canal, mas o objetivo desse vídeo é resumir isso tudo. Então, por exemplo, uma recomendação advercash, que está atendendo muita gente, eu já estou usando há muito tempo, e você simplesmente envia Bitcoins para esse cartão, a sua renda ali no cartão vai ficar em dólar, o que é uma vantagem, já que quando o dólar sobe, você ganha pela segunda vez, ou seja, se o Bitcoin sobe, você ganha. E se você colocar no cartão, vai ser transformado em dólar, o dólar sobe, você ganha mais ainda. Então é muito mais vantajoso do que ficar mantendo a sua renda em real. E esse cartão tem a bandeira Mastercard, você pode usar em qualquer loja do mundo, em qualquer lugar que aceite cartão com bandeira Mastercard. Simples. Então, ou seja, essa é a resposta que tem que ser dada. Como que alguém que tem a sua renda em Bitcoin interage com o resto do mundo? Através desses meios. São meios de transição. É claro que se você for num estabelecimento que aceitar diretamente o Bitcoin, você pode pagar com o Bitcoin direto. Você pode colocar o Bitcoin no seu celular, é muito fácil instalar uma carteira. Existem várias aí, Mycelion e várias outras aí, para várias plataformas, Android, iOS, etc. E aí você simplesmente paga direto. Mas não tendo essa opção, você usa um cartão de crédito pré-pago, abastecido com Bitcoin. Então, ou seja, só isso você já vai se livrar da CPMF caso ela volte. Outra coisa, você vai se livrar do IOF. Porque esses cartões, obviamente você não vai pagar IOF. Então, IOF aí que está 6,38%, talvez eles até aumentem. Você se livra disso. E o melhor, esse cartão você usa no mundo inteiro, é internacional. Então, é extremamente vantajoso. Eu vou colocar todos os links na descrição. Já fiz vídeo sobre isso. Muito fácil. E melhor ainda, você não movimentando esse dinheiro na sua conta, etc. Você pode até se livrar de imposto de renda. Melhor, você não precisa declarar nada. Aí você vai falar, mas eu tenho bens, posses. Bom, bens e posses materiais é outra história. Aí é um problema assim. Eu estou dizendo aqui como escapar dessas formas de roubo do Estado que incidem sobre a sua renda. Afinal, a renda é sua. Não é de político, não é de ladrão nenhum. É simples assim. E eu aproveitando aqui nesse vídeo, eu vou dar uma outra dica. Muito boa. Para quem já usou o Advecash, a CoinBR do Rossello Lopes, ela está prestando um serviço intermediário em que você pode economizar. Então, a CoinBR, o que ela está fazendo? Ela está oferecendo um meio para você abastecer esse cartão por um valor menor do que o próprio Advecash cobra. E com apenas três confirmações. Porque, enfim, eu não vou entrar na parte técnica, mas as transações precisam ser confirmadas pela rede. Então, enquanto o Advecash precisa de seis confirmações, a CoinBR está pedindo apenas três. Então, é outro serviço que eu recomendo. Também vou deixar o link na descrição. Aí você se pergunta, como é que eu faço para pagar um boleto em Bitcoin? Existem sites também que você pode pagar boleto com Bitcoin. Você não precisa se dar o trabalho de converter para real. Embora você possa fazer isso. Se você tiver sua renda em Bitcoin, você vai para uma corretora, então você vende Bitcoin para alguém, transforma em real, coloca na sua conta e paga. Aí você vai falar, bom, mas aí teve uma transação bancária. Se eu tiver a CPMF, eu vou pagar. Sim, é por isso que eu estou dizendo. Basta você calcular, comparar qual o jeito mais viável. Eu estou mostrando alternativas via mercado. Enquanto o Estado impõe só uma forma de fazer as coisas, uma única moeda, tudo regulado, tudo quadradinho do jeito que eles querem, que eles acham que o mundo deve ser, o mercado vai oferecendo várias e várias outras alternativas. Se você estiver em outros lugares do mundo, no Canadá e em outros países, você tem opções de pagar com Bitcoin vários tipos de serviços. Tem sites que você pode até receber o seu salário com Bitcoin. Então, assim, é uma infinidade, é um mercado que está crescendo cada vez mais. Então, por isso que eu insisto tanto nesse ponto. Não perca seu tempo. Não fique mantendo a sua renda em uma moeda desvalorizada. Veja essa notícia, por exemplo, nos últimos 20 e poucos anos, mais de 80% do seu dinheiro foi jogado no lixo. E o cenário vai ficar cada vez pior. Não acredite nesse papo furado de que vamos resolver politicamente, vamos cortar aqui, vamos aumentar imposto aqui. Isso é ridículo. Isso aí é papo para boi dormir. Então, faça a sua parte e se livre de roubo estatal.